Um pouco a champion pool, por exemplo, Vladimir do Hakim, se deixar passar, podemos ter nessa partida ainda mais que a CNB está do lado direito, a equipe vermelha, e portanto terá a última escolha. Então, bane Vlad? É, uma pergunta será respondida aí pela equipe da Red, né, que até mesmo pode pegar o Vlad, por que não, né? Também tem essa possibilidade, às vezes, ao invés de você tirar, você pega também e tira, lógico, do adversário. Vlad, aqui é flex, né, topo, mid, só isso, só top e mid mesmo, eu acho. É o que a gente viu. Ah, não, mentira, tem Vlad na rota inferior também que está aparecendo. É, então, é que assim, com esse 8.11, está tudo meio louco, né, então dizer que um campeão é de rota X é melhor deixar acontecer. Exatamente. Naturalmente. E aqui, Irelia está banida de novo, então ninguém quer lidar com Irelia. Iaço e Mordecais já estão sobrando ainda, pode ser Iaço e Mordecais agora banidos. Exato, né, dois campeões que no primeiro dia do CBLOL também acabaram aparecendo, inclusive foram piques e também bans. Orn agora banido pela equipe da Red. Interessante, porque eles poderiam ter essa possibilidade de garantir o campeão, mas qual é o problema? Vamos supor que a Red, ok, não pega Orn em first pick. Já na volta a CNB pode pegar o Orn. É, e o Orn, a gente viu, roubou, lidou com o Renekton tranquilamente. Nossa, muito tranquilo, muito fácil. Lucien é o banho, então temos Irelia e Mordecais aí sobrando. Um time deve pegar cada. É, pode ser, né, lembrando aí, Irelia super flex, né, pode ser topo meio atirador. Ou melhor, rota inferior, né, não atirador necessariamente, mas enfim, três posições aí que a Irelia pode aparecer. Lembrando, o Saci na solo kill treinou muito de Irelia, então pode ser que se aparecer Irelia não dá pra dizer que é realmente só topo meio. E tem a Thalia agora aparecendo, então Thalia aparece cedo, a Red dando prioridade na escolha do Chaser. A gente sabe como é importante e como ela tá forte na selva também, mas quem sabe dessa vez... É interessante o dado, né, Skit? Não ganhou no CBLOL ainda. 50% das partidas teve, a Thalia perdeu todas. E os dados do Chaser nesse split, né, na TCL, com Jarvis e Sejuani que foram suas principais escolhas, mas o momento é muito diferente, né, o momento é outra selva, outro tipo, estilo de jogo principalmente. Do que tange campeões, não dá nem pra usar como referência. Lógico, aí você vê os números, bons números, porque, né, participação e etc. Mas realmente dá uma champion pool quase que irrelevante, né, porque mudou demais o League of Legends no primeiro split pro segundo. Tá aí agora, o Mother Kaiser, então, aparece, né, vai provavelmente pras mãos no Saci mesmo, ele fica na rota inferior, enquanto que a equipe da CNB já garantiu Camille e Yasuo. Então, o que eles conseguem fazer, né, o que eles trazem junto com essa Camille e Yasuo, pode ser Camille e Yasuo Rota Inferior. Já vi essa rota, já vi acontecer, não foi tão melhor. Olha o Vlad mesmo. E o Vlad da Red trazendo aí com o Mordekaiser também pra eles, Mordekaiser, que esse sim, a gente acredita que vá pra rota inferior, pelo menos é o que tem aparecido na maior parte das vezes. Curioso que a gente teve no primeiro jogo da série uma Red que foi basicamente pra dano físico, e agora a gente tá vendo a Red basicamente pra dano mágico. Ah, realmente, né, totalmente dano mágico, acho que é tema, dia de tema na Red que é isso. Só pode ir um tipo de dano pro jogo. Aqui, vamos ver se eles terminam, então. O que você terminaria com dano mágico de suporte e top, mid, top ou mid? Olha, suporte, Zyra, brincadeiras à parte. Tá forte. Tá muito forte, Zyra, suporte, atirador ou melhor top, aí depois a gente pensa. Enquanto isso, os números do Bayern agora na fase de pontos do CBLOL, 129 assistências no total, uma participação de abates muito boa, 76,7% e 1,17 centínelas por minuto. Mas realmente é em fazer na participação de abates, porque olha a quantidade de partidas, e ele tem uma porcentagem, a cada quatro bases da sua equipe, ele participou de três. Tava ali, tá sempre fazendo o jogo rodar, né, fazendo o jogo acontecer pro seu time. E tô bom que eu vou responder a sua dúvida. Singed. Verdade, até comentei no primeiro jogo, né, eu falei, ó, se o Singed não está aparecendo no CBLOL, vem aparecendo em outras ligas no Jogador do Mundo, um campeão que tá muito, muito forte, tá, ele consegue fazer uma fase de voltas muito tranquila. Mas você precisa ser jogador de Singed. Exato, tem que ter aquela... O feeling, tem que ter a coisa do Singed. Sabe, conhecer ali o Proxy, tudo bem que no competitivo não necessariamente você fará o Proxy, pode fazer uma lane tradicional, mas de qualquer forma realmente parece que você tem que ter o DNA do Singed junto. É engraçado, tivemos aí no torneio da Liga Chinesa da Massa Cup antes, né, no 8.10 ainda, um pouquinho diferente, mas teve alguns Singed por lá e eles faziam o que queiram. É, atrás vai ter dois pra formar. É pra lembrar do MSI, né, o Impact, que todo jogo da Team League tinha ban contra o Singed do Impact. E agora o que acontece? Aliás, e apareceu também nas finais. O PBO agora garante o COG, então tá aí fechado o atirador. Olha, então esse aço vai realmente ser na rota do meio, vai pro Rekin. O COG tá bem forte, né, o... tá conseguindo aparecer, você tem um Brawn pra protegê-lo. E se for o Mordekaiser na rota inferior, pra brigar com o COG, o COG briga de longe, tem muito dano até por vida, consegue lidar com o kit dele, vai conseguir roubar a vida do Brawn, mas o COG estaca rápido o dano no seu adversário. Mas olha o que tá acontecendo aqui, aparece uma Kai'Sa na rota inferior. O que já é mais duvidoso ainda, porque é Kai'Sa contra COG, o COG foi feito pra bater na Kai'Sa. Tá aí, o Mordor, que era top. Meu, olha essa confusão, minha gente. Nossa Senhora, que salada mista. Agora, Nautilus sendo progitado. Nautilus que, de certa forma, me lembra um pouco a função da Leona, de linha de frente, iniciação certeira, etc. Tudo bem que a da Leona você consegue desviar, Nautilus não, mas de controle de grupo. Mas agora fecha com Karma mesmo. Então fica Mordor, o Mordor fica na rota superior mesmo, fica pro Lep. Ou no meio, enfim, vai de topo. Pode mudar, pode ser a Karma no topo enquanto a Kai'Sa é suporte, a gente não sobe ainda. Mas aqui... Pode ser Karma no topo com o Manopla dos Gwassinatas, pronto. É, então, tanta coisa pra acontecer. Mas aqui, olha, Kai'Sa Karma, vamos assumir, é uma dupla que vai assim, ainda vai sofrer um pouquinho com o COG. Mas a Karma deve facilitar o jogo pra ele. A Karma deve fazer isso acontecer um pouquinho mais fácil. E agora, então, vamos escutar o que a Red, que a gente está falando do draft. E Yasuo? O de prazer ataque? Precisa prestar atenção com o Camille Flash, ok? O Camille Flash é tudo, senão eles não podem se engajar, ok? Nós queremos ter vantagem nas lanas solo, para que eles possam pular, para que nós possamos vantagem de pressão, ok? Ok. Olha os Dragões com o Mordekaiser, eles não podem contestar o Dragão Primeiro. O Camille é todo o seu poder. Sempre de olho no Flash da Camille, e todo mundo sempre fala isso contra a Camille, né? Ficar de olho nas rotações do time adversário também. E agora, é claro, escutar a CNB. Ok, certo? Então, aquele Trinket, nível 1, se nós estamos spotting-o, eu acho que é mais provavelmente que a Taliyah olhe para um early gank no meio, por causa da sua buff. Sim. Para mim, é mais provavelmente. Você acha que ela vai começar o red buff e depois virar no meio? É possível. Eu estou tentando usar o Doppelish. Então, para mim, vai ser um solo em gank. Então, eles tentam pegar o Mundo atrás no meio, porque, quando ele chegar no primeiro item do Mundo, não tem a citação na parte do Mundo, não tem a citação na parte do Mundo. Se você for a citação na parte do Mundo, não tem a citação na parte do Mundo. Se será no meio ou no topo. Eles já acham que ela vai procurar uma rota solo. Então, seja do Hakin ou do Robô, mas quem que ele vai tentar deixar atrás? Se você deixar o Mundo atrás... É perigo, é muito favorável para o time da... na verdade, a Reddicicava garantindo o Mundo. A CNB aqui ficaria muito para trás. Então, você daria um pouco de vantagem para o Vlad... Para o Vlad, que precisa, né? Você está adiantando aquele jogo do Vlad. Sim, você adianta o jogo do Vlad e tenta encaixar um pouco mais no ritmo. Então você deixou o Yasso atrás do Mordekaiser, na frente os dois são bons pra equipe. Sim, sim, o Snowball dos dois é bom. É, e a questão é de quem você quer deixar atrás e quem é mais fácil de arrancar. O mundo é mais fácil de arrancar. Só que daí, começando pelo vermelho, pra onde ele vai, depende da rota, tem que ficar de olho aí nessas primeiras sentinelas. Vamos então pra partida, esse League of Legends diferente, escolhas realmente no mínimo inusitadas. Vamos pro jogo 2, Red Zero, CNB1. Então tá aí agora, chegamos, né, 2018, Mordekaiser contra Yasso. Incrível. Eu não sei mais nem o que falar, esqueci, tão inacreditável. Olha agora, já tem jogado em cima do loop, o Turtle ainda tem a aproximação, mas enfim, não força absolutamente nada. Falou um pouquinho sobre o mundo, que a equipe da Red, de novo, né, a gente comentou, com posição com muito dano mágico, que você ainda pode fazer até Morelo, mas depois eu falo um pouco mais, que olha, a torcida virou. Exato, hashtag o CNB, então agora com 65% dos votos, hashtag o Red com 35%. Então vamos ver se a CNB corresponde, né, a torcida toda que apareceu pra eles. Aqui, só terminando do ponto da Red, do Morelo, porque a Carrasco pro Saci não vai aparecer tão cedo, nem aparece normalmente pra cá, a escala não precisa, e pro resto do time também não é um time que vai conseguir encaixar no sua build. Então cabe pro Morelo pra fazer. Quem vai fazer isso? E olha... Olha agora o Sky, vai se reposicionando. Um ponto bom pro time da Red são dois incendiars, tanto no Mulder Kaiser quanto na Karma, né, então pelo menos ali... Pode ser o suficiente, pode ser que eles falem, ok, isso é o suficiente pra poder lidar com o mundo. Eu não acho, honestamente. Mas tem que tomar cuidado aí, ver se eles conseguem, pelo menos um ponto de expressão. E olha, Turtle, quase foi eliminado! Ele tomou o quenteiro da Kai'Sa, mais o dano da Karma. Nossa, se complicou demais, eles tentaram uma invasão tardia, que a gente viu bastante na Versailles, e aquelas invasões de 1,30, 1,35, pra realmente pegar o seu adversário desprevenido, mas deu muito errado agora pro Turtle. Vamos ver como que o Chaser aproveita isso. O que ele vai tentar fazer com essa vantagem? É, esse kit. Se ele vai invadir direto. É, se ele vai invadir direto, mas no mínimo a CNB já sabe que o Chaser tá na route inferior. Isso já é importante, isso já é o suficiente. Você já tá brecando o gank level 2. Mas tá muito atrasado. O Turtle tá muito atrás em ritmo do Chaser. Muito atrás. Ele vai perder o Aronguejo. Nossa, ele vai direto no azul. Talvez direto no Aronguejo, né? Pra o controle de hill. É, por enquanto o Aronguejo, agora o Hakim sendo gankado, ele desviou do controle de grupo, pelo menos tudo que a CNB esperava aconteceu. É, mas ainda assim, acho que eles não esperavam perder tanta pressão logo cedo. Teve que ir direto ao Aronguejo, o Turtle pega nível 2. Uma decisão boa até dele, viu? De ter esse controle de hill. Mas agora é invasão do Chaser. O Turtle deixou ele invadir e vai pra azul. Curioso, porque pra pessoal entender, tem uma sentinela aqui no hill da CNB, que deu visão do Chaser passando. Então tá completamente tranquilo o Turtle. Ele sabe onde está passando. Ó, o Sky agora sobe, também sabe disso. Porque se ele vai pra lá, tenta contestar, provavelmente ele morre. Não ia dar tão bom. Então ele vai pra azul e, quem sabe, ele consegue fazer os dois buffs. Mas agora ele tá indo pro lobo também. É, agora já tá começando a se estender, de repente, um pouco aqui o Turtle. Vamos dar uma olhada. Chaser vem se aproximando, pra utilizar ali, inclusive... Nossa, e agora sim. Ele viu que o azul foi roubado. Vamos ver se ele vai em direção aos lobos. Por enquanto, não. Esse lobo aqui ainda vai sendo feito. Não tem golpeado o Turtle, mas tá próximo da parede pra sair. Chaser ainda tenta perseguição. Flash do Turtle sobreviverá, mas perdeu o Flash. E não só isso, perdeu o lobo também. É, mas é assim, aquela coisa de jogada que ele tem que arriscar pelo déficit que ele teve no nível 1. Então ele tentou arriscar um pouquinho mais. Ainda cerca dos lobinhos. O Chaser se complicou, resetou. E olha, foi uma boa decisão do Turtle. Foi uma sábia decisão do azul, porque agora ele vai ter o buff dele. Então vou ser dois buffs por dois. Você tira um pouco da velocidade de farm do Chaser também, que ele vai ficar assim, esse buff é azul. Foi bem interessante de ver a tomada de decisão do caçador da CNB quando deu tudo errado no nível 1. É, foi um caçador tentando enganar o outro, basicamente. E no fim das contas, os dois se enganaram e os dois acabaram sendo com a serva um pouco atrasada. A visão da CNB ganhou um pouquinho. Mas agora olha a pressão como é que vira. Porque o Turtle continua atrás. Então o Chaser já invadiu, roubou a Kuamina na rota inferior. Foi pra cima a Karma. Ativou ali a Florevidente, tentou atrapalhar. Sentinela colocada, mas Baiano sabe disso. Já vai lá pra remover. Mudança também, né? A lente a partir do nível 1 já permite a jogada. Inclusive já prevendo que ocorreria essa invasão. Então por isso o motivo da lente, né? Então bem tranquilo. No meio, 32x32 o farm. No topo, uma pequena vantagem pro Vladimir. Aí o Baiano agora até ajuda o Turtle aqui, porque vai que o Chaser tente a invasão ou que até mesmo a Karma subisse. Até porque a pressão na rota tava um pouco a favor pra equipe da Red. No fim das contas, ficou elas por elas. Saci, teleporte pra rota inferior. Então, pra voltar mais rápido. Se o PBO aqui tá preferindo o Curar, não tá contando muito com o TP não. E pro Kog, honestamente, o Curar acho que acaba valendo mais a pena, que você não tá pensando tanto assim no ritmo. E aqui Turtle. Pega o Loop. Não é pra cima agora. O Loop ainda tenta sair, mas nossa, foi muito bom esse Q com o mantra do Loop. Parou o PBO e o Baiano praticamente. Foi aquela lentidão ali, que é quase um atordoamento. É, o Baiano ia se juntar com o Turtle pra dar lentidão no Loop, provavelmente conseguiu atordoamento lá abaixo. Não deu tão certo. O Chaser agora vai pra rota inferior, a jogada é da Red. Exato, porém já foi visto, né? Então tá aí agora, joga uma sentinela de controle naquela moita. Vai tirar a sentinela agora da equipe da CNB e finalmente controla, então, essa moita. O Farmer ainda tá meio PBO, lembrando que obviamente ele não voltou base, então vai perder um pouco nessa transição. Mas como a gente sempre comentou, é bem simples pro Kog lidar com a Kais, ele foi feito pra isso. Quem tá mantendo essa rota a favor da Red, ou boa pra Red ainda, é o suporte, e a Karma. Ela é que equilibra, porque Karma versus Brown é muita pressão da Karma. Ela consegue equilibrar a rota tranquila. Por mais que o Brown tenha o inquebrável, o escudo, né? A Karma, o tempo de recarga da Karma é muito menor. Então ela fica o tempo inteiro spamando o Q. Sim, é um spam muito mais forte, muito constante. E o Tartun pode encaixar esse gank, A sentinela não tá na posição. Daí agora, o Robão já tem o T-Mate, né? Enquanto isso, tenta aproximação, o T-Mate agora também do Vladimir, tenta sobreviver, o Lap vai se regenerar. O Tartun não vai tentar o Dive, é arriscado, até porque o Vladimir regenerou sua vida. E o Tartun também não tinha Flash pra acertar o atordoamento. Acertar o atordoamento, ou se já fosse acertar, pelo menos usar o Flash pra sair da torre, porque quem ia trancar a torre seria a Camille. Então teria que tomar um pouquinho mais de cuidado, você vê que vai pra cima, consegue lidar. E o T-Comitou do Morello? Olha o que tem do Morello de primeiro item. O Vlod? Realmente parar o mundo, né? A questão da regeneração, lembrando, o Mundo foi buffado e depois nerfado, né? Em relação ao seu T-Mate, a regeneração. E continuou muito forte. Não, sem dúvidas. Continuou incrível. Mas é uma sábio decisão, e não é um item comum pra Vlod de primeiro item. Você vai de Proto-Cinturão, Shurelia, muita coisa que você vai pro Vlod de primeiro item. O Morello agora aparecendo, como é sua opção, porque vai ter que lidar com o Mundo mesmo. Alguém vai ter que fazer. Imaginei que seria a Thalia como o segundo item depois do Vlod da Selva. Mas ainda assim, cai na mão do Lep e é um item que não atrapalha tanto o Vlod. Isso se realmente a Thalia também não fizer, né? Porque não necessariamente só um, né? Ele precisa fazer. É, você pode ter dois. Com dois incendiários e talvez você pare a cura do Mundo. É realmente complicado. O Mundo tem uma regeneração invejável, né? E como a composição da Red é basicamente dando magia, por quê? Lembrando que essa Kai'Sa, pelo menos se for o que estão fazendo, ela é AP. A gente até foi atrás de algumas informações e quanto de dano físico você tem na composição da Kai'Sa AP? E é 30%. É um terço, né? É, 66 vezes... E aí, 333.33 de dano físico. Então, resumindo, o Mundo, ele é um campeão que o semblante espiritual é core. Você tem que fazer o semblante espiritual pra ele. E caixa muito bem, porque você tá enfrentando Vlad, Thalia, Mordor, Kai'Sa, Karma. Todos. Tem como fonte principal dano mágico. E lembrando que o Mundo no masoquismo ganha mais 30% de resistência mágica também. Resumindo, ele fica mais ainda. Ele fica mais ainda. Tanto que você normalmente não faz resistência mágica no mundo. De certa forma, é errado, entre aspas. É que é um time do full AP. Então, tá ótimo pra ele. Deve fazer semblante, deve fazer máscara bisal, deve fazer... Tudo que é possível. Se tiver resistência mágica na loja, ele tá comprando. É, porque... Tá ótimo. Mandíbulo de mal-mortos... Não, brincadeira. Não, eu também não. É exagerado. É exagerado. Mas, assim, realmente deve ser ir pra defesa mágica, por mais que ele normalmente não precisa. Mas agora, falando da Red em si, conseguiram o dragão, primeiro objetivo. Eles estão na frente um pouco em timing agora, em rotação. Conseguem levar esse grande objetivo que eles sempre comentam quando tem Mordekaiser, é pra levar o dragão. É pra conseguir empurrar uma rota com isso, conseguir uma vantagem com isso. E agora é isso que eles fazem, né? Então aproveita esse espírito, o PBO ainda tenta pelo menos bater um pouco, a Toi tá prestes a cair, Yasuo e Mundo já estão na rota superior, a Camille do turn tava roubando o azul, o Sky fica na rota do meio também levando a Toi, porque ele deixa o espírito lá na rota inferior, ainda tem o Chaser pra marcar presença. Agora, finalmente, né? O espírito deu adeus, enquanto que fica na rota do meio Sky, enquanto que tem duas Tois praticamente aqui a favor. Olha só, ultimate gasto, o foco é no loop e tem 100 de ano em cima dele. A luta vai prosseguindo agora, o Sassy já utilizou ultimate, o foco é todo em cima do Maiano, o Force Blood pode sair, PBO tenta se reposicionar, ainda tem flecha, o atirador da equipe da CNB, ele vai virando em cima do Sky, a passiva do Brown vai ajudando com o atordoamento, Sassy com 100 de vida, loop com muito menos, o Chaser agora também tenta se esquivar, no fim das contas todo mundo com pouca vida e cai a Toi na rota inferior, o Sky na rota do main ainda tenta sobreviver, Force Blood nas mãos do Sky! Leva o Turton no fim da troca, mas PBO, o que que ele jogou? na rota inferior, quase que ele vira contra 3, foi um V3 basicamente que o Baiano tava fugindo, e ele foi atacando, correndo e atacando, recuando e atacando, e quase que leva todo mundo, o loop voltando no último segundo pra dar o escudo pro Sassy, deixou ele vivo, e no fim das contas eles conseguem responder, mas ainda assim, no meio ali, Sky conseguiu o abate, só que entregou o abate pro Hakim, e talvez ainda perca a torre, Thalia tá chegando pra defender, não vão perder o objetivo, mas ainda se sai muito bem a CNB. E uma curiosidade do Kog, por conta da mudança do colhedor de essência, ele chega a ficar com o W ativado mais de 20 segundos. Ele ainda faz o Guinsoo de primeiro, ainda é um atirador de Guinsoo. Só que o Guinsoo, o item é muito forte. Sim, não rushem o colhedor de essência no Kog, não vale a pena, mas ele faz a Guinsoo, daí você pode fazer o colhedor depois, você pode fazer o Hunan colhedor, você tem algumas opções de evolução de item, mas pra ele realmente é bem interessante, o tempo uptime do W é gigantesco, numa teamfight, isso é enorme pelo dano de vida que você vai dar em todo mundo. É uma eternidade praticamente, 20 segundos? Sim, é muita coisa, mas tem que fazer direito, não é só clicar e fazer, mas aqui na rota inferior você vê o loop, quase que é eliminado, muito pouco mesmo, e daí o Saci tentou em missão do Baiano, estourou a passiva, mas perdeu a visão, e daí PBO joga bem, Baiano também joga bem, virando a lentidão e conseguindo um pouco mais e no meio. Exato, no ao vivo agora o PBO garante a eliminação em cima do Mother Kaiser do Sky, então com isso já fica 1 barra 2 na partida, vai conseguindo aí fazer um bom game da equipe da CNB e principalmente deram um abate pro Kog. E aí Aralto ali não foi feito, o Terro tentando fazer a head, CNB de novo, vai respondendo, de novo o Chaser. não conseguiu fazer tanto assim, se bem que no último jogo ele até que apareceu no early game, mas não conseguiu virar em muito mais. Enquanto o Lep, a gente comentou que Morello primeiro item não atrasa tanto, Vlad, mas honestamente atrasa sim pelo quesito de iniciação, que o próprio cinturão é bom não só pra iniciar, mas pra limpar os minions da roça, pra você segurar o split punch do mundo. Mundo que deve fazer flâmula, já tá fazendo, né? sem blunt e flama, E aí, meu amigo, pra segurar vai ser muito complicado. o Vladimir é um campeão que tem muita dificuldade pra eliminar um minion com flama de comando, né? Os macros no geral, né? Tem dificuldade. Então... Agora mudou, né? Com 40, 50% pra todo mundo. Sim, mas ainda assim... Você depende das suas habilidades que demoram pra voltar e pro Vlad vai ser complicado segurar. E o mundo só na linha de frente, tancando ali, te jogando fogo, pegando fogo ele mesmo. Tá aí, rota do meio, Sky foi pego, o Turton iniciando. Essa iniciação que é interessante, né? Que a gente comentou do porquê impossível Iaço, Camille e Botlane na rota inferior. A Camille, do momento, joga pra cima. O PBO utou e pegou a kill. Foi esse o dano do PBO na luta. Fez o correto. Tá certo? É um Kog, né? É o Kog, ele precisa pegar a bate. Tudo bem que se ficasse só nas mãos do Iaço também seria interessante. Se não bolar um Iaço é muito bom. Então vamos ver o que ele faz com essa vantagem, né? O PBO. Mas o PBO também tá jogando bem. Acho que o Kog, ele tá ali na rota, na backline, né? Batendo livre. Então tá um pouquinho melhor. Ah, com certeza. Enquanto isso, um bom jogo da CNB. A Red também não tá muito atrás, né? A diferença no ar é muito pequena a favor da CNB. Por volta ali dos 500. Fecha já o Morello Lap, então pelo menos tem uma ferramenta agora pra diminuir um pouco essa cura do mundo, né? Consegui ter uma rota um pouco mais tranquila. Na rota do meio, ainda falando sobre ela, as duas torres, tanto da CNB quanto da Red estão prestes a cair. Reparem, essa é a da CNB? Pouquíssima vida. E a da Red Canis tá aí também, ó. Praticamente destruída. E acho que da CNB vai cair agora, né? Porque não tem... Não, tem TP chegando no mundo. O CNB que é brigado. É por trás desse TP. O robô vem se aproximando, já tá com a flama de comando. A torre ainda não caiu, os brins agora finalmente destruíram. Tô no foco agora, a Karma dá cobertura e proteção. Já tem o ultimate do Yasuo. Enquanto isso, tenta eliminação em cima do Sky, mas ele vai virando bastante dano. Teleport vem chegando agora. Finalmente sai a eliminação. Tenta ainda se aproximar do Lep, gasta o ultimate em dois jogadores. Bolsa de sangue, ultimate do Brown, flash defensivo. Ele se regenera no prosseguimento da luta. O robô está lutado e vai se regenerar. Aralto do Vale utilizado e a primeira torre da rota do meio vai cair agora também a favor da CNB. Olha, foi perigoso, hein? O Sky, muito pouco, não vira em todo mundo. Ele conseguiu se curar em três, quatro alvos e isso deu muita vida pra ele. Só faltou o dano realmente da Red Canis pra conseguir virar aquela situação. Enquanto o CNB continua empurrando. É uma das vantagens do Yasuo, né? Você utiliza a parede de vento, então evita ali que os jogadores da Red consigam eliminar os minions da CNB e ajudou bastante porque essa T2 agora também foi extremamente danificada. Dragão nascendo em apenas um segundo pode ter mais luta por aqui. Teleporte do Lab que não parece muito efetivo, mas foi importante pra travar a CNB que ia pra cima do time inteiro, ia pra cima do resto, sem parar. Mas aí chega o Vlad, gasta ultimente, você tem que virar em cima dele, gastam também muito tempo e acabam perdendo um pouco do seu ritmo. Enquanto isso ficou, ficou pra Red. Quase que o robô conseguiu roubar a Oranguete. Importante, né? Porque o dragão tá vivo. É, voltou pra base o Turtle, o robô tá com o teammate por volta ainda uns 20 segundos, acredito que não vai brigar aqui a equipe da CNB. Não tem porquê brigar, vão deixar passar. Olha o seguinte, sendo um dragão do oceano contra um mundo, é bom, porque vai ficar lá o Vlad tentando segurar o mundo, aquele speedpunch, etc. se tem um outro oceano ali pra conseguir deixar a vida do lado sempre alta. É, é bom pra todo mundo pra segurar um pouco essas rotações, você ter uma certa vantagem de talvez iniciar o objetivo, ter que recuar, tem o oceano, volta mais rápido. Mas ainda assim, não é o dragão que a Red gostaria pra poder disparar no jogo. Definitivamente os dois não são, né? Nuvem e oceano, tá bem, né? Que gostaria. Enquanto o Yasuo olhou pro dragão e falou, olha, não tô gostando muito dessa ideia não de ter que brigar com ele sozinho. Dá bastante dano, né? É um objetivo que machuca muito. Ele não só dá dano como, olha como ele demora também pra ser, tudo bem, aqui o Rakina tá focando nos vídeos, agora que ele vai focar no dragão, mas olha como demora. Mesmo que você foque o dragão. Ele é bem tanque, o Mordecaiser que estiver do lado consegue curar ele, com o soldado, joga ali, ele se cura, mas, mais o Mordecaiser que aparece, mais os dragões que aparecem que não são usados com propósito a mais, foi pego e jogado ali. Sabe o curioso? Aí o mundo agora do robô foi pra botas da rapidez, por quê? Tenacidade no mundo não precisa, porque o W dá tenacidade, então você não precisa fazer passo de mercurio. Tabi Ninja, pra quem? Já que o dano físico é pequeno. Perseguição a mais. Perseguição a mais, botas da rapidez. E melhor, diminuir slow, diminuir lentidão. Então todo mundo que der lentidão ali nele, ele tá evitando um pouquinho junto com a tenacidade. Vai ficar, vai ficar bem o mundo, o robô indo pra cima de todo mundo. E vai ser complicado segurar. De novo, a gente já comentou, tem incendiar, tem inseto de Relay, tem morelo, mas ainda assim ele é muito resistente, ainda mais quando tem o combo de um Brown, talvez acompanhando ele, de uma Camille indo junto em outro alvo. O mundo ainda assim pode fazer um estrago nesse jogo. Com certeza. Tem ainda agora pra cima do Lap, não tá conseguindo encaixar ali o seu cutelo, mas até ainda tem grandes preocupações. Tem essa aí, Minion com a Flama de Comanda já atrapalhando aqui o Lap. e a gente vê aí aquela dificuldade, comentamos, demora uma eternidade pra morrer. Engraçado, o mundo, quando ele utiliza o cutelo pra farmar, se você finaliza o Minion, você recupera a vida. Quando você tem semblante, você se cura. Se você elimina o Minion, ainda se cura. E olha agora, Ultimate do Tanto tenta sair o Sky, mas foi daí pro céu. É, então o Sky não tá sentindo um jogo muito bom, um pick-off direto, essa dupla de Hacking e Turton muito mais efetiva que Sky e Chaser até agora. Tá meio nebuloso ali o tempo pro Sky, enquanto isso a torre vai sendo focada, 20 segundos pra voltar o Molderkaiser dele, enquanto isso tenta segurar aqui a rota superior da equipe da Redcance, mas o robô vai pro Split Punch, já vai focando a torre, e com isso vai abrir a T2 da rota do meio, CNB acelerando a partida. E é a CNB procurando a partida de novo, que é a CNB tomando a iniciativa de novo, segundo o jogo seguido, que eles vão pra cima, conseguem ditar muito do seu ritmo, conseguem impor o que eles querem fazer, e a Redd tá tentando responder, tentam criar alguma coisa aqui ou ali, mas é um jogo apagado do Sky, mais uma vez, e um jogo abaixo do que a gente esperava do Chaser. Exato, né? Porque ele tá repetindo, Natalia. Então é bacana que você pode comparar o jogo 1 com 2, é a mesma campeã, um pouco do que ele trouxe, nos dois jogos ele buscou o level 2 forte, aquele level 2 com invasão, com gank, e realmente, né, por enquanto não se firmou, digamos assim. E sabe o que é mais estranho? Quando houve a mudança do Cabu pro Lupe, a gente imaginou que o Lupe entrou pra ter uma voz ativa mais forte, talvez. Mas tem um Shot Caller. É, um Shot Caller com mais experiência, mas até aqui o que tá faltando talvez na Redd é realmente essa decisão, a gente não sabe o que acontece, ou se simplesmente houve equipe muito nova que acabou de se juntar e vai precisar de tempo pra crescer. O potencial é enorme. Bom, com certeza. Jogadores extremamente experientes, bons jogadores, né, enfim, que tem ali um histórico invejável, né. Então, pelo menos essa primeira série parece que realmente é um pouco da comunicação, assim, da sincronia falhando um pouco. O early game, com certeza. Vamos ver agora, passando disso, 20 minutos. A composição, esse daqui, não tem teto. Esse aqui, olha, Vlad, Kai'Sa, se o jogo prolongar, vai ser muito complicado. E não só isso, Skit, o primeiro jogo era uma composição de Snowball que não tinha Teamfight. Então, não tem muito o que comunicar. Era assim, se não ganhou o jogo e eles iniciaram, a gente perde. Então, agora, que é uma composição pra brigar, pra lutar, vamos ver como é que vai ser essa comunicação e sincronia. E olha agora o Chaser. Foi parado ali do teammate. Enquanto isso, o Lepp ainda tenta se repulsionar. São quatro jogadores contra ele. O teammate do Brawl não pegou, mas pega a ventania do Yassi e ele vai ser eliminado. E um double kill na mão do PBO mais abaixo pra CNB. De novo, uma bela rotação. Chega muito bem o Baiano encaixando a lentidão nele. PBO com dano logo em seguida. E olha, CNB também não tá com medo de gastar ultimate, de gastar cooldown. Indo pra cima com o ult do Turtle até pro Lepp pra conseguir o abate quando o Yassi já tá voltado em cima dele. E olha agora o Sky vai pra cima do robô que não tem ultimate. Tenta ali agora se reposicionar. Vai mostrando as forças desse Mother Kaiser que gastou incendiário, inclusive. leva a Torre da Rota Inferior agora. Vai tentar compensar a equipe da Red levando a sua terceira Torre na partida mas pode perder até dois. E o Sky gastou ultimate gastou o incendiar. Não conseguiu nada em cima disso. Não conseguiu levar o abate. O Yassi já tá no meio já tá empurrando e conseguindo vantagem. Rota Inferior que você falou caiu a tier 1 vai cair a tier 2 também. E no meio tentou rotacionar ali o loop o saci não conseguiram muito. É Barão a Red vai tentar Barão. É um pouquinho desesperado desse Barão. Eles tem Pings lá todo mundo indo. Vamos dar uma olhada tá com receio Vlad na Rota Inferior mas tem TP é Isca. Suspeita é Isca a CNB suspeita sabe que poderia realmente ser o Barão. Deuton tá passando foi pega agora no prosseguimento da luta Tetei pra cima agora o Sky mas não garante eliminação e não deu certo a jogada da Red era Isca a CNB sabia que não tinha que ter pressa que não fazia sentido pra Red nesse momento forçar um Barão ainda mais com o Dragão daqui a 30 segundos podia ser o jogo perder o jogo no caso perder o jogo com certeza iniciar o Barão ali era o fim enquanto o robô já tá de olho no Dragão a CNB tá de olho no Dragão porque o Dragão não é nem pelo buff elemental que a Red ganharia seria o Dragão pra poder ajudar eles a fazerem o Barão que eles já estão querendo com isso 6x1 no placard a base pra CNB vantagem no ouro já ultrapassa o 5 mil um jogo muito mais limpo da CNB do que foi o primeiro não tá segurando pra virar uma hora eles tão tomando nenhuma confiança né Skate você ganha o primeiro jogo vê que o adversário de repente não tá vindo tão bem assim e é engraçado que esse é o time da CNB que o Melão pede aí há dois anos a CNB ativa ativa que sabe terminar jogo que não fica ah chegou em 30 minutos ah não vou fazer mais nada deixa o jogo passar não gente vai lá faz alguma coisa vai pra cima faz jogada não só responde né vai tá fazendo também pra quem lembra as médias de tempo da CNB nos últimos anos eram muito altas era o time mais lento do CBLOL exato um time muito lento que ficava naquele marasco pra terminar o jogo e esse jogo é totalmente o contrário time que vai pra cima a jogada na rota inferior foi sensacional a iniciativa que eles tomaram lógico a Red como a gente falou não tem teto essa composição você tem Vlad você tem Kaiser você tem Mordor caso resumindo se o jogo se estender pode ficar muito bom o jogo pra Red a gente tá falando bastante da CNB mas a Red ainda tem o potencial de virar a gente sabe que a habilidade individual de cada jogador é muito grande e isso pode ser a diferença se a partida se prolongar ainda mais na CNB que é pra cima exato enquanto isso vai tentar de repente que a CNB é a iniciação a Red só tenta ali comprar a dança do Barão porque agora tudo gira em torno dele enquanto isso voltam lá agora pro objetivo podem tentar levar T2 mas não Red agora toda em conjunto Barão iniciado vai pra cima então o CNB tentando levar rápido levando muito muito rápido e o robô consegue tankar é sim é um Barão que é muito seguro por conta do mundo enquanto isso o Barão já com menos da metade da vida tá esperando pra entrar na luta agora a equipe da Red tanto ali posicionado o time de tubular o luta iniciado Yas também já vai comando o Lep acaba sendo explodindo prosseguimento da luta PBL batendo também já são 3 eliminações conseguem pelo menos tirar o Baiano mas o Lupi vai cair no prosseguimento consegue o escudo milagroso o Chaser e o Lupi vipos mas o Barão é da CNB que teamfight que iniciação Baiano consegue virar completamente em cima da Red trava qualquer tipo de jogada e o mais importante joga todo mundo pra cima e o Yasu é só clicar R ulta consegue o combo o Lep nem clica nem untou na teamfight nossa muitos gritos aqui no estúdio da CNB extremamente contente com o desempenho que teve nessa última luta um desempenho que pode abrir agora toda a base da equipe da rede até mesmo buscar a vitória e eles a chamada foi muito fria deles de continuarem no Barão de esperar o momento correto de virar mas agora o Turton olha agora o Sky vai tentar ir pra cima o Turton se reposiciona enquanto isso o PBO e o Rakim apenas correndo o curado utilizado dá velocidade de movimento agora pro Rakim ele ainda tenta sair inibidor da rota do meio e já foi destruído volta pra base agora o robô deixa o Minion com a Flama de Comando segura a equipe da CNB e só lembrando pessoal que na sequência de CNB e Red Flamengo versus IDM mais um jogando no CBLON que jogo bonito da CNB até agora chamada bonita esse varão foi que que eles fizeram eles tavam tankando como você falou tranquilo por causa do mundo que vai se recuperar e eles esperaram o momento certo eles sabem do limite de alcance que tem a composição da rede eles tem que chegar perto pra poder brigar e só se chegar perto de um Brawn significa que ele vai conseguir tiltar que ele vai conseguir virar e ativa o de mente do Yasu virar aquele bola de neve e daí deu o que deu você consegue virar em todo mundo o controle do Turtle o timing do Turtle com o Rakim tá incrível e o timing do Turtle agora com o Baiano também foi incrível interessante Skit que agora que passou o tempo a gente vê a itemização do Saci vai ser a D mesmo vai ser a tradicional provavelmente pelo menos por enquanto e olha a armadilha Red tentou virar eles não sabem que precisam fazer isso eles precisam pegar o robô ele utiliza o teammate mas tem ali a parede agora chega o Baiano tem aço mas tem um GOG 5 BAGA 06 BAGA 06 e Double Kill não para agora a perseguição é intensa o Saci tenta sair tem o pin estouro utiliza muito bem Cutelo não pegou a armadilha da Red foi colocada em prática mas não deu certo KNB do topo agora também o jogo está nas mãos da CNB e que virada mais uma vez Baiano aparece consegue travar todo mundo Rakim jogando todos pra longe e a CNB não para eles querem a vitória é isso mesmo Skit não tem por que parar buff do barão por mais um minuto e dez a Red tentou brigou mas ainda assim a vantagem da CNB gigantesca tenta agora ser pego tanto ali pelo time da Red mas ainda assim não adianta nada já está exposto o Nexus e a equipe da CNB vai abrir o 2 a 0 e vai vencer a Red Kennedy e vence de forma confiante de forma convincente que jogo bonito da CNB que jogo confiante da CNB que foi pra cima sabia o que tinha que fazer executou muito bem a série toda você falou tudo Skit é um time que tinha dificuldades inclusive na primeira etapa de finalizar jogo de ter aquela iniciativa de ter uma autoconfiança que pode ir pra cima que pode ganhar do adversário eu acho que o primeiro jogo serviu ali pra passar a ansiedade da estreia da segunda etapa o primeiro jogo e o segundo aí tranquilo o segundo eles falam assim gente a gente está bem a gente está forte substituíram o Brucer por Rakim funcionou também os dois Midilenos jogaram muito bem a série vamos para os melhores momentos dessa segunda partida uma CNB que realmente está vindo aí para brigar por posições ali do topo da tabela o ponto mais importante é que é uma CNB que procurou o jogo procurou o jogo olha como melhora a situação jogando bem executando bem a Red errou errou todo mundo errou todo jogo tem o erro de alguém mas acho que o foco realmente em como a CNB está diferente se mostra diferente é um espírito diferente para eles pelo menos nesse início e desde o início eles sabiam muito bem quais eram os seus limites aonde que tinha que ir quando tinha que recuar aí quando a gente comentou o TP do Lep foi realmente para parar para tentar se salvar Chaser subiu a parede mas foi parado pelo dano se toma dano você cai uma estreia que não foi muito boa não foi boa não foi boa ponto acho vamos ajustar é só a estreia vamos com calma vamos ver as próximas semanas o time todo a gente sabe o potencial que essa equipe tem a gente imagina o potencial que essa equipe tem os nomes são muito fortes eles mostraram o primeiro split bom dá para virar em algo a mais só tem que mostrar realmente isso com o trabalho durante o segundo split já a CNB a gente falou será que a Crescente continua? continuou porque eles jogaram melhor que na escalada e aí o que acontece tentou comprar um 4 vs 3 a equipe da Red mas aí já era tarde demais e outro o Kog está livre o Kog está livre é não adianta você foi em cima do mundo acho que é um dos aulas mais complicadas a gente comentou né de quem vai cortar a cura dele como você vai matar incendiar não é suficiente precisava de algo a mais a Kaysa nunca chegou no seu ponto e o Kog ele entra online muito mais cedo que a Kaysa que a Kaysa precisa de alguns itens principalmente nessa build de AD para ela poder se jogar na linha de frente e conseguir matar alguém enquanto o Kog trabalha